Bem-vindo ao canal Coisas do Meia, eu sou o Paulo Meia e hoje eu vou fazer o sorteio... Não, não posso falar sorteio, não, fica assim... Bem-vindo ao canal Coisas do Meia, eu... Bem-vindo ao canal Coisas do Meia, eu sou o Paulo Meia e hoje eu vou fazer a escolha do ganhador deste goniômetro digital. Então, vem pra cá pra fazer o sorteio aqui. Então, aqui eu vou fazer o sorteio, vou pegar aqui o endereço do vídeo e vou colar ele aqui. Colei aqui o endereço, carregar comentários, agora a gente vai fazer a leitura de todos os comentários, aparecendo o nome de todo mundo ali. E agora eu vou fazer a escolha do comentário ganhador. Então, quem ganhou foi o BigDog, parabéns... Aqui o comentário dele, parabéns Meia pela floreira. O goniômetro eu quero, aprendemos muito com seus vídeos, tiro muito proveito de suas criações. Se eu for escolhido, ótimo, se não for, tudo bem. Que vá para quem fará o melhor uso. Aí, ó. Então, grande comentário do amigo BigDog, ele ganhou o goniômetro digital. E agora eu vou mandar uma mensagem para ele em seguida, pedindo para ele... Para ele passar os dados dele, para eu poder remeter para ele esse goniômetro aqui. Então tá gente... Vira para mim aqui. Então é isso gente, quem ganhou foi o BigDog. Muito obrigado a todos que deixaram o comentário. E em breve vão ter mais presentes para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí